E olha, atenção, hein? Você que está à procura de estágio tem uma ótima oportunidade com uma oferta de mais de 700 vagas para 40 órgãos do Executivo. Olha que maravilha, hein? Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, que vai trazer essas informações pra gente e a gente quer saber. Maria, quem é que pode conseguir, então, esse estágio de 700 vagas num momento como esse? É sopa no mel, Maria! Exatamente, Wilson. Essas vagas são destinadas a estudantes universitários e a expectativa é que eles já possam começar a trabalhar já no mês de julho. Eu vou conversar agora com a Mariana Acropalato, que é coordenadora do programa de estágio da CEPLAG. Boa tarde, Mariana. Então, como é que faz? Qual é o passo a passo aí pra esse estudante universitário se inscrever nesse programa de estágio? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. É um prazer estar aqui com vocês. E pro estudante estar se inscrevendo no programa Ponta Pé, que é esse programa incrível de estágio, ele só precisa acessar o site pontapé.al.gov.br e se cadastrar na plataforma que a gente tem do programa pra ter acesso às vagas e fazer a inscrição. Agora, qual é o ano inicial que esse estudante deve estar cursando? Ou varia muito? Ele tem que estar cursando, no mínimo, o segundo ano ou o terceiro semestre do curso dele. Isso são pra várias áreas, né? Tem curso e a quantidade de vagas, as áreas, ele só vai saber depois que ele fizer esse cadastro no site. Isso. Nós já temos um edital que foi publicado na sexta-feira, mas nessa plataforma ele vai ter acesso a todas as vagas relacionadas ao curso. Mas são mais de 700 vagas, Maria, em mais de 15 áreas pra graduação, pra universitários e alagoanos. Essas inscrições vão até o dia 29 de junho? Ao dia 20. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 20 de junho, às 23h59. E depois dessas inscrições vai ter uma outra rodada de entrevistas? Como é que vai ser? Como é que é esse processo? Pronto. Encerrou as inscrições, o pessoal vai fazer a classificação do sistema e aí a partir disso tem uma etapa de comprovação documental, né? Pra gente conferir os dados e também os estudantes vão estar passando por algumas entrevistas dentro dos órgãos, que são entrevistas de alocação. E a partir disso, realizarem as contratações. Então vai ser feita toda essa seleção. E vai ter também, por exemplo, um banco aí de reserva, aquele que não foi chamado na primeira vez. Podem surgir novas vagas? Com certeza vão surgir novas vagas. A ideia é que a gente esteja lançando aí editais, né? Pois as vagas, elas sempre existem. As oportunidades, elas sempre existem. E com esse programa a gente vai ter ampla divulgação e transparência desses processos. E qual é o objetivo da CEPLAG com essa concentração, essa centralização da seleção? É descobrir novos talentos? É ter essa transparência maior, como você mesma disse? Não só descobrir novos talentos, muito bem colocado, mas também dar transparência total ao processo e ampla divulgação, né? Além disso, é um programa voltado pra política pública afirmativa. Então a gente vai estar oferecendo mais de 80% das vagas pra um público egresso de escola pública, bolsista de escola privada e também Cade Único, pertencentes ao Programa Social do Governo Federal e pessoas com deficiência. É certo. Obrigada, então, Mariana, pelas informações. Então, oportunidade pra esses estudantes, né, de conseguirem uma vaga de estágio em algum órgão aí do governo de Alagoas. Então as inscrições, como a Mariana falou, vai até o dia 20 de junho. É com você, Wilson.